Tem 19, processo 48.533.90.2011.26, pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA em face da resolução logatória 1.327 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana. Em 31 de setembro de 2012, na reunião pública da diretoria, a diretoria aprovou o resultado definitivo da terceira revisão tarifária da CELPA. Da decisão foi emitida a resolução 1.327. Em 17 de 8, a CELPA interpôs pedido de reconsideração. Segundo a recorrente, não foram reconhecidas na revisão tarifária de 2011 as manifestações da CELPA referentes aos custos operacionais, perda não técnica, base de remuneração, indicadores de qualidade, componente T do fator X e aplicação do reposicionamento tarifário. Em 18 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 2 de 10, a pedida de reconsideração foi apreciada pela diretoria. Da decisão foi emitida o despacho 3048, com ressalva de sobrestar os demais projetos do não aplicação do componente T do fator X ao longo do terceiro ciclo, de reconhecimento para o período incremental de ativo no valor de mais de R$ 40 milhões e de revisão dos indicadores de continuidade. Em 10 de 7 de 2013, a SRE emitiu nota técnica e fez a análise do pedido de reconsideração. É o relatório. A CELPA opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A CELPA solicitou a nova aplicação da trajetória de custos operacionais definida pelo componente T do fator X, por entender que o método de benchmark adotado pela ANEL não é capaz de capturar a elevada complexidade operacional da sua área de concessão caracterizada, segundo a concessionária, pela elevada dispersão dos consumidores, condições meteorológicas críticas, mais a viária precária, dificuldade de comunicação e áreas com restrição de intervenções. A SRE entende que as particularidades apontadas já foram tratadas na discussão da metodologia dos custos operacionais, não havendo espaço para modificação dos valores aprovados para a revisão da CELPA. Cabe ressaltar que a proposta apresentada pela CELPA é claramente metodológica. A audiência público 40, que tratou das metodologias aplicadas no processo de revisão do terceiro ciclo, possibilitou a todos os agentes um longo período de contribuição e discussão das metodologias que estavam sendo aprovadas. Dentre as contribuições acatadas, destaque-se a limitação do componente T a 2%. Destaque-se ainda que a proposta semelhante de não aplicação do componente T do fator X para a CELPA já foi apreciada pela diretoria da ANEL, quando decidiu, na 35ª reunião, realizada em 18 de novembro de 2012, no âmbito do processo que analisou o plano de transição apresentado pela Equatorial, não acatar o pedido de não aplicação do componente T, uma vez que não caberia, naquele momento, a discussão da metodologia aprovada. Indicador de continuidade. A CELPA solicitou a revisão do seu indicador de continuidade, alegando a necessidade de tornar esses indicadores mais coerentes com a realidade da concessionária. A CELPA afirma que o processo de coleta, apuração, envio e gestão de indicadores de DECFEC foi certificado somente em setembro de 2007. A empresa mostra, por meio de gráficos, que a partir de 2007, os indicadores de DECFEC começaram a se deteriorar, associando a esse fato à implementação completa do sistema de medição e auditagem dos indicadores. Segundo a análise da SRD, via nota técnica 138, o processo de certificação de coleta de informação foi uma exigência regulamentar para todos a distribuidora, portanto, não somente a CELPA. Demais diversas empresas passaram pelo mesmo processo, sem, contudo, apresentarem uma degradação do indicador de qualidade tão abrupta quanto a CELPA. A CELPA ressalta ainda que a nova configuração aceita peranel para seus conjuntos de unidade consumidora, sem a consequente adequação do nível de indicador de qualidade, continuará gerando pesadas compensações, uma vez que a discrepância é grande para ser reduzida no curto prazo. Curto prazo, sem a tracinha. Sobre esse ponto, destaca a SRD que, com a aprovação da Resolução 3.731, a CELPA foi autorizada a não efetuar o pagamento da compensação referente ao indicador individual e de continuidade, sendo tais valores destinados à realização de investimentos. A CELPA solicitou que fosse reavaliada a criação de 14 conjuntos de unidade consumidora, a partir da segregação de conjuntos existentes em relação a esse pleito. A SRD destacou que essa mesma solicitação foi avaliada na nota técnica 59-2011, sendo pedido negado naquela oportunidade. Começou a manifestação. A CELPA não traz novos elementos que comprovam necessidade de criação de 14 conjuntos, a SRD recomenda o indeferimento do pleito. Quanto à base de remuneração, a CELPA solicitou a reavaliação das glórias efetuadas pela ANEL no processo de fiscalização do laudo da avaliação da base do terceiro ciclo. A empresa solicitou um ajuste na depreciação acumulada no valor de mais de 20 milhões, motivada pela defasagem da data de energização em relação à data de imobilização dos ativos. Solicitou também um ajuste na avaliação dos medidores no valor de mais de 10 milhões e um ajuste na avaliação dos transformadores no valor de 9,2 milhões, o que totaliza um ajuste da ordem de 40,8 milhões. Em 14 de 5 de 2003, o meio de memorando da SFF manifestou posição contrária ao pedido de reconsideração da CELPA, visto que todas as questões levantadas pelo funcionário no seu pedido de reconsideração já foram analisadas nos documentos que instruíram a fiscalização da base constante do processo aéreo-estado, não havendo no recurso fato novo que justifica mudança de posicionamento por parte da SFF. Diante do exposto do que congê do processo, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela CELPA, no sentido de manter na íntegra o resultado da visão periódica da CELPA, definida pela resolução homologatória em 1327 de 2012, no que se refere à base de remuneração, componente 3 do fator X e aos indicadores de qualidade. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela CELPA, no sentido de manter na íntegra o resultado da visão periódica da CELPA. Próximo item.